Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 7.646 dividido por 3. Quanto que dá? Vamos determinar o quociente e o resto desta divisão. Esse tipo de divisão também é conhecido como divisão não exata. Antes de continuarmos, você já sabe, deixe o seu like se você gosta do nosso canal, ok? Vamos lá! Você já sabe que devemos conhecer muito bem a tabuada do divisor. O divisor é o 3 aqui, professor. É mesmo? 7.646 é o dividendo, 3 é o divisor. Vamos determinar o quociente e o resto. Então, professor, vamos relembrar a tabuada do 3, não é isso? Vamos mesmo! 0 vezes 3, quanto que dá? Dá 0. 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 3 dá igual a 9. 4 vezes 3 é 12, professor. E 5 vezes 3? 5 vezes 3 é 15. 6 vezes 3 é igual a 18. 7 vezes 3 é igual a 21. 8 vezes 3 é igual a 24. E 9 vezes 3 é igual a 27. Professor, se eu já souber de cor a tabuada do 3, eu preciso colocar do lado a tabuada mesmo assim? Claro que não! Se você já souber de cor, você não precisa colocar do lado a tabuada. Você pode simplesmente realizar a divisão. Professor, por que o senhor coloca a tabuada do lado? Eu coloco a tabuada do lado para ajudar aquelas pessoas que ainda não sabem de cor a tabuada. Ah, professor, entendi. Então, vamos lá! A gente começa olhando para esse 7 aqui. Dá para começar a divisão? Você vai dizer que dá, porque 7 é maior do que 3. Então, qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 3 dá um produto mais próximo de 7 sem passar? Você olha a tabuada e percebe que esse número é o 2, porque 2 vezes 3 é igual a 6. É o produto mais próximo de 7 sem passar. 3 vezes 3 dá 9, 9 passa de 7. Então, ficamos com 2 no quociente. A gente escreveu 6 aqui abaixo do 7 e realiza o quê? Realiza uma subtração. 7 menos 6, quanto que dá? 7 menos 6 é igual a 1. Até porque 6 mais 1 é 7. Após uma subtração, qual é o próximo passo? Baixar o algarismo que vem em seguida, professor. Isso mesmo. A gente baixa esse 6 e ficamos aqui com o número 16. Muito bem. Após baixar o algarismo, a gente tem que fazer a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 3 dá um produto mais próximo de 16? Você consulta a tabuada e percebe que esse número é o 5. 5 vezes 3 é igual a 15. É quem chega mais perto de 16 sem passar. Então, escrevemos 5 no quociente. 5 vezes 3 é igual a 15. Escrevemos 15 abaixo desse 16 e realizamos mais uma vez uma subtração. Professor, essa subtração é muito fácil. Então, me diga, 16 menos 15, quanto que dá? 16 menos 15 dá 1, professor. Até porque 15 mais 1 é 16. Excelente. Vamos continuar fazendo o quê? Baixando o algarismo que vem em seguida. Isto é, baixando esse 4 aqui. Baixando 4, professor, vamos ficar com 14. Isso mesmo. Depois de baixar o algarismo, a gente faz a pergunta. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 3 dá um produto mais próximo de 14 sem passar? Olhe para a tabuada. Veja que esse número é o 4. 4 vezes 3 é 12, que chega mais perto de 14 sem passar. 5 vezes 3 dá 15, que passa de 14. Então, 5 não serve. Quem é que serve? O número 4. Então, escrevemos 4 no quociente. 4 vezes 3 é igual a 12. Escrevemos 12 abaixo do 14 e realizamos uma subtração. Professor, essa subtração aí é muito fácil. Então, me diga, 14 menos 12, quanto que dá? Dá 2, professor. É mesmo? Até porque 12 mais 2 é 14. Exatamente. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Professor, o algarismo é o 6. Eu sei. Qual é o número formado? O número formado é o número 26. Então, agora a gente faz a perguntinha, né? Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 3 dá um produto mais próximo de 26 sem passar? Professor, 9 vezes 3 dá 27. É mesmo? Só que 27 passa. Então, não vai servir o 9, professor. Quem vai servir é o 8. Exatamente. Escrevemos 8 no quociente. 8 vezes 3 é igual a 24. Escrevemos 24 abaixo do 26 e realizamos uma subtração. Professor, mais uma subtração fácil. É mesmo? Porque 26 tira 24, quanto que dá? 26 tira 24 e dá 2, professor. Até porque 24 mais 2 é 26. Exatamente. Professor, não temos mais algarismos para baixar. Como nós estamos fazendo uma divisão com quociente e resto, nós acabamos aqui. Vamos dizer que o quociente é 2.548 e o resto é 2. Professor, como é que eu tenho certeza que essa divisão foi realizada corretamente? Como é que eu faço a chamada prova real, professor? É muito fácil. Basta multiplicar o divisor e o quociente, pegar o produto e adicionar a ele o resto. O resultado tem que ser igual ao dividendo. Se não for, a conta está errada. Professor, vamos verificar? Vamos? Vamos multiplicar 3 vezes 2.548. 3 vezes 8, quanto que dá? 3 vezes 8 é 24. Fica 4 e vai 2. 3 vezes 4 é 12. Com mais 2, vai dar quanto? 14. Fica 4 e vai 1. 3 vezes 5 é 15. Com mais 1, dá 16. Fica 6 e vai 1. 3 vezes 2 é 6. Com mais 1, 7. Então, ficamos com 7 bem aqui. Professor, deu apenas 7.644. É mesmo. É porque falta adicionar a esse produto o resto. Quanto que é o resto? O resto é 2, professor. Então, basta adicionar mais 2. Vamos ver quanto que dá. 4 mais 2 é 6. E o restante basta repetir. Nossa, professor! Deu mesmo 7.646, que é o nosso dividendo. Muito bem! Isso significa que a nossa divisão foi realizada com sucesso. 7.646 dividido por 3 deixa quociente 2.548 e resto 2. E nós verificamos. Multiplicando o divisor e o quociente, pegando o produto e adicionando a ele o resto, obtivemos o dividendo. Então, nossa divisão foi realizada com sucesso. Se você entendeu tudo direitinho, já deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Você também pode usar a seção dos comentários para sugerir uma próxima divisão. Se a gente ainda não fez um vídeo com o seu pedido, continue comentando. O seu pedido pode ser escolhido. Galera, tem como a gente ilustrar essa situação na vida real? Tem sim, professor! É fácil! Como? Você pode pegar, por exemplo, 7.646 livros para dividir igualmente para 3 escolas. Cada escola receberá 2.548 livros e sobrarão 2 livros. É isso mesmo! A gente fica por aqui, pessoal! Um abraço e até a próxima! Tchau!